Estão abertas as inscrições para o prêmio FAPEX de teatro, que vai contemplar três autores de textos teatrais inéditos com R$ 3.000 em prêmios, publicação de livro e leitura dramática durante o Festival Internacional de Teatro. A ideia de criação do prêmio foi a partir das atividades da FAPEX em relação à área cultural. A gente tem dois anos já, esse já é o terceiro ano que a gente vai produzir o Festival Internacional de Artes Cênicas. E durante o lançamento do ano passado, se viu a necessidade da FAPEX estar mais à frente um pouco da área de artes dentro da UFBA. E aí veio a ideia de lançar o prêmio primeiro. Esse primeiro será para as artes cênicas, mas a ideia é que esse prêmio alcance todas as áreas de artes da UFBA, saber música, dança. Então a ideia foi a gente promover um pouco essa área dentro da FAPEX, além de fazer um pouco do resgate, da cultura mesmo dentro da universidade, da revelação de talentos. A FAPEX é uma instituição que esse ano completa 30 anos. Nesses 30 anos seria impossível contar a quantidade de projetos de professores, pesquisadores, que passaram pela instituição, e sempre no sentido de tentar apoiar o desenvolvimento da pesquisa, da extensão, complementando as ações didáticas que são realizadas na Universidade Federal da Bahia. A partir do ano passado, nós passamos a integrar também como instituição apoiadora, ou seja, nós passamos a apoiar, instituição apoiada na verdade, a Universidade Federal do Recôncavo. Então, hoje em dia, atualmente a FAPEX, nos seus 30 anos, ela impulsiona projetos, ela administra recursos do exterior, ela executa convênios, ela trabalha tanto com organismos públicos quanto privados, tentando desenvolver a pesquisa e trazer, sempre que possível, maior eficiência à execução dos trabalhos científicos que são realizados. Como é que surgiu a ideia de estar financiando cultura através desse prêmio para o teatro? Bom, inicialmente a cultura, a ideia que nos passou, era uma grande ausente, não só a cultura, mas as ciências sociais, as humanidades como toda, era uma grande ausente, tinha uma participação muito pequena nos recursos movimentados pela Fundação. Isso me fez perceber que a FAPEX, ela tinha uma cara muito mais voltada para as tecnociências, do que para as humanidades, e sabemos que uma universidade, o futuro que propomos para o mundo, ele não é feito apenas de tecnociências, ele é feito da arte, da poesia, a todo o universo que não é dito tecnocientífico específico, e que não vinha sendo contemplado pela Fundação, por uma razão, inclusive, muito clara, é que no contexto atual, as tecnociências, elas têm a possibilidade de atrair muitos recursos, captação de muitos recursos, muitas verbas, e prioriza-se, estamos num mundo onde o científico, de uma certa maneira, domina. Ora, ao constatar isso, e sabendo do papel importante da Fundação, como unidade apoiadora da universidade como um todo, passamos a tentar desenvolver estratégias para que outras áreas que até então não eram tradicionalmente coladas à imagem da FAPEX pudessem participar. Inicialmente houve o Cultura e Pensamento, um projeto que fizemos juntamente com o MINK, para debates presenciais e fomento de produção de revistas culturais Brasil afora. É um projeto que está, esse ano, na sua terceira edição, com muito sucesso, e que nos abriu a porta, a possibilidade para pensar, o sucesso foi tamanho, o impacto, a aceitação foi tamanho, que partimos a partir daí, junto de uma parceria com a Realegio, que trabalha conosco, uma empresa, a pensar a ideia do Festival Internacional de Artes Cênicas, foi uma proposta deles, junto da Realegio, e daí saiu esse festival, que já está indo para a sua terceira edição, esse ano, no final do ano, segundo semestre, e foi exatamente no momento em que estávamos trabalhando na efervescência do FIAC, do Festival Internacional no ano passado, no lançamento, eu que já vinha maturando essa ideia, lancei o prêmio FAPEX de teatro, eu achei muito oportuna a fala do professor Naomar, no lançamento do prêmio, FAPEX, mostrando que a cultura do prêmio é uma cultura, que às vezes pode ser mal interpretada, que na verdade, é claro que as ações, elas têm que ser ações de base, e hoje em dia, o professor Naomar chamava a atenção disso, é quase que feio a gente dizer que vai privilegiar o mérito de alguém que se destaca, embora o debate está lançado. Esse ano, o prêmio FAPEX de teatro priorizou, por exemplo, três textos, ou seja, essa jovem dramaturgia que poderia estar lançada no teatro baiano. Nada impede que no ano que vem seja iluminação, seja interpretação e por aí vai. A pessoa pode acessar a página da FAPEX, e todas as informações estão nesse link, e também nós temos um e-mail que a pessoa pode tirar dúvidas e que a pessoa pode receber,